O governo do estado de Rondônia criou um projeto de lei que foi aprovado pela Assembleia Legislativa, onde corta e reduz taxas e serviços de habilitação, veículos em benefício da população. Serviços que eram feitos, que eram cobrados, por exemplo, a moto, o veículo, o primeiro emplacamento, tinha que passar pela vistoria. Agora não precisa mais, se emplacado até 30 dias, não precisa nem passar pela vistoria mais, então já é uma taxa, já é um dinheiro que continua no bolso do consumidor, do usuário. Então isso aí para nós é muito importante. Os veículos, por exemplo, a moto, até 170 cilindradas, o que mais se usa na nossa região, poucas a mais de 170 cilindradas, ela também não vai pagar a taxa de IPVA mais. Agora só o licenciamento de R$ 210,58. Então isso para a gente é um avanço grandioso, dentre outras taxas que foram extintas ou que foram diminuídos, baixado o valor aqui para a população de Rondônia. Uma das taxas que teve desconto significativo são as taxas dos serviços de CNH. A renovação da CNH para idoso, por exemplo, era R$ 173,64, agora baixou para R$ 76,12. Então baixou mais da metade, aí os nossos amigos aí, a partir dos 60 anos de idade, já tem esse benefício. E a renovação da CNH, a taxa do DETRAN era R$ 173,64 para as demais pessoas e agora é R$ 152,24. A lei de isenção e desconto do DETRAN e também a isenção de IPVA da CEFIM foi aprovada no final do ano de 2023 e logo nos primeiros dias de 2024 já entrou em vigor. Assim, os condutores podem procurar a CIRETRAN para realizar os seus serviços, tanto de renovação de CNH em relação ao seu veículo, entre outros serviços. Com imagens de Gustavo Henrique, Anderson Gonçalves para o Jornalismo da SIC TV.